Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Nós vamos continuar falando sobre cultura e hoje vai ser bastante eclético, tá? A Tânia é médica, temos a Yara, a produtora cultural Regina. Fica com a gente que vai ser bacana. Yara, eu tenho um amigo que chama-se Stanley Barbosa e ele falou uma vez pra mim, Ricardo, eu não conheço as pessoas, quem são as pessoas? Porque o fulano, achei muito interessante o que ele falava, mas de onde ele veio? Yara, conta pra gente, pra Stanley te conhecer melhor, quem é a Yara? Onde a Yara nasceu? Qual é a formação da Yara? O que a Yara faz? Conta pra gente. Eu sou Yara, eu sou administradora, sou nadadora e sou cantora. E isso a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Comecei estudando na área administrativa e financeira e fui procurando a profissão que melhor cabia nas minhas aptidões, né? E fui fazendo isso. Mas eu também sou uma desportista sempre. Eu acho que, sinceramente, esse era o segundo caminho que eu devia ter. Eu gosto de ser atleta. Então, sempre fiz isso, né? Sempre pratiquei algum esporte na vida, sempre pratiquei algum lado cultural que eu adoro. Gosto da palavra, gosto de escrever. Gosto de escrever, assim, acho que é uma herança do meu avô. Eu gosto muito de escrever. E essa outra questão na área de cultura, eu fui conhecendo as pessoas e, inclusive, conheci aqui a amiga Regina Monteiro. E pudemos fazer algumas coisas na área cultural que me encantou muito, né? Aí, quando me encantei com isso, eu falei, gente, mais uma coisa que eu poderia ter feito na vida. Poderia ter feito, não. Faço, né? Não tem limitação, né, Yara? Não tem limitação. A gente tem que ir fazendo o que a vida permite, né? Graças a Deus, inclusive, graças a Deus, porque a gente tem saúde para fazer, né? Mesmo eu fico impressionada quando tem, como eu falei, que gosto muito de esportes, né? Quando tem as Parasolimpíadas, meu Deus, né? Quantas limitações tem aquelas pessoas e elas conseguem coisas brilhantes, né? Então, a gente tem que estar sempre agradecendo e poder conquistar sempre os caminhos, né? Que nos oferecem a vida, né? Bacana. E sempre aqui pelo Rio de Janeiro? Sempre aqui pelo Rio de Janeiro. Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Minas, né? Mas eu vim para o Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Aí, constituí minha vida profissional aqui, né? Comecei fazendo vários cursos na Fundação Getúlio Vargas. Tenho muitos cursos na área financeira, na PUC. E trabalhei nessa área há muito tempo no ramo ferroviário. Ah, legal! É. Trabalhei no ramo ferroviário na área de planejamento. Como administradora, né? Então, a gente trabalhava na área de planejamento estratégico do transporte urbano no Brasil. Conheço todas as ferrovias do Brasil de transporte urbano. Já andei em todos os trens. Conheço no Rio de Janeiro, conheço todos os ramais, né? Por quê? Eu trabalhava no escritório, mas eu também, como eu trabalhava numa área de planejamento, então a gente recebia as instituições financeiras que estavam interessadas em financiar o transporte público. Que o transporte, ele tem que ter financiamento para você poder alavancar, direcionar, né? A empresa não... A conta não fecha só com a passagem, né? É, exatamente. Não. A passagem, ela não cobre nem os custos operacionais, né? Então, porque ela tem que ser medida, né? De várias formas. E, então, por esse motivo, como eu estava na área de planejamento, ah, vem o BNDES. E, ah, vai fazer a visita na linha de Japeri. Aí, eu para Japeri com o pessoal do BNDES fazer a visita. E, assim, eu conheci todos os ramais do Rio de Janeiro. Já andrei em trem superlotado, já andrei em trem vazio, já andrei em alto de linha. E, assim, eu construí uma vida, assim, nessa área financeira e profissional, né? Como administradora. Durante 30 anos, 30 e poucos anos, eu trabalhei na área ferroviária. E, em um dado momento, a gente fecha aquela pastinha e abre outra, né? Aí, eu abri na área de cultura, porque eu conheci uma pessoa muito interessante, que chama Marco Polo. Maravilhoso. Que mora atualmente, mora em Brasília. E aí, a gente fez produção na área de cultura com ciclo de leituras, né? Dramatizado, que era maravilhoso, entendeu? E fizemos uns festivais de cinema de curta-metragem, né? Muito bons. Todos a gente fazia com parcerias, né? E eu, por esse lado, ser administradora, o que eu fazia? Tomava conta de tudo, né? Tomava... Escrevia o roteiro. Eu escrevia o roteiro daquele evento e tomava conta, não do dinheiro, porque não tinha dinheiro envolvido, né? Mas tinha parcerias que a gente fazia. Então, eu sabia quem vai dar o quê para o quê, para quanto tempo, né? E a gente fazia a produção e depois a desprodução, né? Ou seja, o desmantelamento de toda aquela parafernália que tinha. E a gente teve a oportunidade de fazer umas coisas muito interessantes. Fizemos um festival, por exemplo, de cinema, em que a gente homenageou Bibi Ferreira. Foi lindo, né? No Forte. No Forte de Copacabana, foi lindo. A gente teve perto de mais de 200 pessoas na plateia, que a gente teve que colocar um telão do lado de fora, naquele campo ali. E foi muito bacana. A área cultural é uma área... Acho que no Rio de Janeiro tem esse... Essa pegada, né? Essa pegada, né? Ele tem essa pegada, porque aqui os espaços permitem, a gente tem muito espaço cultural e é natural. Você vê que no Brasil inteiro, todo o pessoal da área artística passa pelo Rio de Janeiro. Então, é um viés interessante, é um viés, assim, econômico para a cidade, propuljante, né? E quem tem essa garra pode empreender nessa área que é interessante. E falando sobre empreendedorismo, porque eu sou como administradora, né? Eu estudei muito isso também. E estudei também muito a participação da mulher em tudo. Por incrível que pareça, a grande maioria dos empreendedores são mulheres. Ah, você pensa assim, ah, são mulheres? Nossa, mas eu nunca vi mulher montar uma empresa. Mas acontece que o empreendedorismo começa até de fazer brigadeiro, né? Com certeza. Então, fazer brigadeiro... Olha, meu filho morava num prédio na Gávea e eu sempre ia lá na piscina com as crianças e conheci várias pessoas. Eu nem gosto de falar, entendeu? Assim, nem gosto de falar. Uma senhora lá, mãe de um garotinho, ela não fazia um bolo? Cada bolo maravilhoso. Eu só via bolo sair da casa dela e ir lá. Eu fiquei assim, quem foi que fez esse bolo aqui? Aí o porteiro me disse, ah, foi ela, não vou dizer o nome. Uma pessoa assim, aí, gente, olha... Mas pode dizer, não tem problema nenhum, porque vai lá comprar o bolo dela. Era a caçarola, que era o nome do bolo. E assim eu comecei a descobrir muitas coisas sobre as mulheres e sobre a administração. E eu estudo, assim, nessa parte de administração, eu estudo muito, quer dizer, por uma satisfação pessoal. Eu procuro muito ver nas estatísticas, que nem vale a pena conversar sobre estatística, que tem disponível. Você pergunta no Google ou qualquer coisa, ele sabe dizer tudo para a gente. Melhor do que eu. Então, eu procuro descobrir isso. Como que a mulher tem evoluído no mercado de trabalho, como a mulher tem evoluído na sociedade e como ela busca se desenvolver mais que os homens. É impressionante isso em todos os níveis. E a gente tem uma mulher aqui, que é empreendedora na área cultural, além de ser médica maravilhosa, que é a Tânia Novak. Eu quero compartilhar um pouquinho, para saber um pouquinho da história dela. Tânia, conta. Até gostei disso que você falou sobre a mulher. Será que não tem a ver com o nosso cérebro? O cérebro ser um cérebro mais plural, desde a nossa história de desenvolvimento, como das cavernas. Você que é médica, eu quero que você conte quem é a Tânia. Eu falo muito, não colocar a mulher por ela ser mulher, mas sim pelas suas características, pela sua capacidade intelectual, a capacidade naquela determinada função. Mas a mulher tem uma característica diferente de um homem. E, ao invés de nós compararmos simplesmente para toda e qualquer função em 100% de igualdade, por que a gente não olha as características diferentes que a mulher tem? Como eu comentei no outro dia, peraí, por que os shoppings estão botando mais mulheres na segurança? A princípio não deveria ser homem, mas com cara de ogro, brabo. Não, porque a mulher sabe que a outra está com uma blusa de florzinha, que tem fundo roxo. O homem olha e fala, ela está lá com um vestido e acabou, acabou. A gente não guardou muito detalhe. A mulher sabe todos os detalhes, então ela consegue passar uma informação com uma qualidade melhor do que o homem passaria. Mas, completando um homem, se precisar da força, em igualdade de tamanho, peso e tudo mais, o homem tem mais força do que a mulher. Fala para a gente quem é a Tânia. Conta para a gente um pouco quem é a Tânia. E depois fala dessas diferenças olhando como médica. Bom, a Tânia, sou formada em medicina, sou formada também em música e canto lírico. E a minha vida foi uma transição entre esses dois universos que foi acontecendo de uma forma orgânica para mim. Ninguém tem uma receita de vida, cada vida é uma vida, cada processo é um processo. Mas a paixão, a coisa que sempre me conectava com a minha essência, sempre foi o canto. Eu e minha mãe, minha mãe era uma pessoa que gostava de cantar em vários momentos do dia. E ali era um lugar onde eu aprendi a desfrutar dessa atividade. E quando eu aprendi a me acolher, eu sempre me acolhia através do canto. Eu ia para um lugarzinho, um buraquinho, e eu chegava lá e cantava para mim mesmo. Era uma forma de tentar me compreender, processar as emoções. E veio a época de se escolher uma profissão, né? Como todo, sou de família judaica. Então é aquela, minha filha, a senhora vai ser dentista, médico, advogado, né? Aí eu falei, pai, quero ser veterinária. Ele falou, fora de questão. Se vai estudar a tratar de cachorro, vai estudar a tratar de gente, melhor empreendedorismo, melhor chefe. Porque hoje não é verdade, né? Hoje não é verdade, isso mudou pouco. Ah, os pets crescendo absurdamente. Hoje em dia você tem a clínica e a lojinha. Mas aí, então, eu fiz faculdade de medicina, que fiz com o maior prazer. E estava até contando um pouco para você antes de iniciar o programa formalmente. Que eu vivi o período da medicina, das oportunidades que eu tive de trabalhar em hospitais públicos. Em hospitais do INAMPS, né? E para mim foi um desgaste muito grande, porque desde sempre a parte pública sempre foi uma parte mal administrada, que faltava recursos. Então eu convivi com esse sofrimento. Fui bolsista do hospital Souza Guiá, tanto na área de CTI como de emergência. e vi muita coisa, regime de guerra. Faltava material. Então eu convivi... E o médico se vira nos 30, né? Se vira nos 30, heróis. Por isso nós somos muito mais safos que o pessoal lá que faz a universidade. A gente sai mais preparado para lidar com as situações de crise. E ter raciocínio rápido e confiança do que alguns outros países de primeiro mundo. Mas aquilo gerou em mim, como indivíduo, uma sensação de frustração muito grande. Uma sensação de um envelhecimento propósito. Eu me sentia como se eu tivesse 70 anos. E quando eu me formei, a minha decisão interna era de dar um tempo. Não foi de procurar uma residência médica. Era a minha mente. E aí começa um processo em que eu vou para Israel. Porque Israel, sendo judia, era um lugar onde eu podia ir com parte das despesas já cobertas pelo Estado. Uma experiência interessante. Porque fui criada em escola judaica. Sabia falar língua. Já falava fluentemente o hebraico. E tinha o sonho de conviver no país. E sentir como que é. E ali dei voz a coisas que eu não havia experimentado até então. Até estava comentando com você. Para ganhar dinheiro, permitir fazer profissões, garçonete, faxina. E dei voz à cantora. Dei voz à cantora lá. A cantora nasceu lá. A cantora voltou a renascer. Porque durante a minha adolescência participei de festivais. Até na faculdade que foi a Gama Filho. Cantei em festivais de música. Mas a cantora se libertou lá. Então comecei a cantar samba, música brasileira. Que era o que o jailense gostava. Acabei dizendo aos meus pais. Naquela época era dizer assim. Papai, vou dar um tempo com a medicina. E pá, desliga o telefone na sua casa. Não tem celular. A louca. Só vai morrer de fome. Bom, depois ele ligou de novo. E aí foram quatro anos de bacharelado. E cantando. Depois em seguida eu fui para Nova York. Com mais duas cantoras israelenses. Para continuar estudando. Acabei fazendo um mestrado lá. E esse foi o tempo que eu morei fora. E que exclusivamente eu não fiz medicina. Até porque eu nem tinha os papéis para exercer a profissão ali. Mas eu acabo retornando ao Brasil em 2004. Com toda essa vivência. Imediatamente procuro um pianista aqui. Para ter com quem treinar. E ele me fala do concurso do teatro municipal. Que naquela época era um contrato de trabalho. E eu faço a prova e entro. E passo a trabalhar de manhã no teatro. A médica estava dormindo nesse momento. Mas eu estudei muita coisa. Como vocologia. Fiz curso de RPG. Fiz nos Estados Unidos também o Feldenkrais. Consciência, reprogramação neuromuscular. Porque sempre tive uma médica dentro de mim. Mas querendo... Essa base conectava bastante coisa. Eu queria entender como a gente funciona. Eu queria entender... Através da arte. Onde a arte encontrava com a medicina. De alguma forma. Eu me lembro de ter feito um curso. Que era para bailarinos. Mas que relacionava com a estrutura do esqueleto. Era uma técnica em que a gente trabalhava tocar o esqueleto. Sentia a profundidade. A inserção de alguns músculos. Depois a gente passava por um trabalho de kinestesia. Em que a gente dançava esse volume interno. Então aquilo tudo me... Para você que entendia. Era muito mais fácil. Talvez na sua mente você via todos os músculos. Não era... O processo ali guiava. Qualquer pessoa vai ver esse processo. Mas era mais uma maneira de revisitar o corpo humano. Em funcionamento. Então aí... Volto ao Brasil. E estou trabalhando com isso. Até que meus pais ficam doentes. Mais ou menos entre 2007. Primeiro a minha mãe com câncer. Meu pai veio a ter um AVC. E foi quando eu... Na necessidade de ver com o que mais eu poderia contar. Para ajudá-los. Que eu comecei a fazer vários cursos. Aí veio terapia neural. Veio trabalho com ozônio. Veio duas pós-graduações em orto-molecular. E aí vem... Essa bagagem toda. Um pouco de medicina biofísica. Trabalhando também com medicina quântica. Um pouquinho dos... Dos... Florais. Com frequenciais. E é quando eu volto a fazer medicina. Para usar toda essa bagagem. Principalmente depois da passagem dos dois. Então... Apesar de muitos anos de formada. Eu tenho mais ou menos... Só 16 anos de prática clínica. Porém... Uma bagagem... Eu digo... De escuta. As coisas vão se somando. Claro. Você se... As minhas características como médica hoje... É uma médica que vivenciou tudo isso. Continuo cantando. Saí do teatro municipal. Atendo pessoas do teatro municipal. Que se tornaram meus pacientes. E continuo sendo meus amigos. E retornei a cantora com as minhas próprias produções. Onde entra aí o empreendedorismo. A Yara já... Já fizemos. Colocamos alguns projetos. Foi assim que a gente se conheceu. Um projeto que eu ainda espero que aconteça. Que são os Três Porquinhos Cantando Mozart. É um espetáculo que visa trazer a música clássica. Através de uma história de Os Três Porquinhos. Reinterpretada em tempos modernos. Em que o lobo vira vegetariano. Eita! E aí não come os porquinhos! Em que a gente discute também o meio ambiente. As casinhas de pet. A preservação do meio ambiente. E introduz a música clássica. Não necessariamente só Mozart. Mas a gente não conseguiu ainda a captação para esse projeto. Empreendedores, escutem aí. Porque é um projeto que junta educação e música clássica. Introduzindo a criança ao repertório clássico. De uma forma lúdica dentro de um contexto. E tem o fascínio por criar projetos musicais. Que colaborem com alguma coisa. Eu sempre falo que quando eu crio alguma coisa. É por uma paixão em relação à mensagem. Então, quando eu fiz em 2006. Até dirigido por um excelente diretor. Isaac Bernard. Que eu... Maravilhoso! Que eu contratei a equipe. Eu recebi um dinheiro. Porque a doença dos meus pais. Meu irmão administrava. Era a pessoa que tinha esse direito. Da administração do dinheiro dos meus pais. Ele disse. Tânia, eu quero te dar um presente. Que papai daria. Porque meu pai perdeu a voz. Teve um AVC. Que lhe impediu de se comunicar. Ele falou assim. Como um intermediário. Entre você e seu pai. Toma aqui esse dinheiro. Faça bom uso. Produza. Uma coisa que vai lhe dar sentido à vida. Que vai lhe recompensar. Lhe dar prazer. Porque nós dois convivemos muito com a dor dos dois homecares durante oito anos. Então, fiz Yentel. Um recital. Que eu ia fazer. Estava fazendo. A produção. A gente ia estrear em Porto Alegre. Isso. Infelizmente, meu irmão faleceu. Meu único irmão homem. É. Aí, saí do Rio. Eu me virei nos 30 com a comunidade judaica. Eu vendi um espetáculo para várias entidades judaicas. Sempre com o intuito de dar a eles, tirar só as despesas e dar o lucro para eles. E por quê? Porque era uma mensagem de uma mulher que vai contra os paradigmas da sociedade. Tem que se travestir de homem para ter acesso ao que ela queria fazer. Além disso, a Bárbara Streis fez esse filme lindamente. Contou com as composições de Michel Legrand. Que maravilha. E eu fiz questão de fazer a versão em português. Com a ajuda de Soraya Raveni. Que me ajudou a corrigir a minha prosódia. Que era cheia de defeito. Ela falou, vem aqui para minha casa que eu vou melhorar essa coisa que você fez. Então, ela teve a gentileza, através dos pedidos do Isaac. De me ajudar na direção de movimento na época. E foi um trabalho que me trouxe muito alegria. E que foi muito apreciado pelas pessoas. Um tempo depois, eu vi que a Alexandra Maestrine fez também. Com uma leitura muito mais simples. Eu disse, meu Deus, por que eu achei que eu tinha que ter cenário? Três atores. A mulher ali foi magnífica. Ela sozinha resolveu com o piano. Mas cada um tem o seu jeito. Depois desse projeto, se seguiu uma homenagem à própria Bárbara Streisand. Que eu fiz com o cantor Vladimir Cabanas. Em que eu fiz um levantamento da biografia dela. Que eu achei muito interessante. E quando a gente repetiu muito, eu convidei Berta Loran. Para fazer com a gente. Porque eu falei, Berta, você é a nossa Bárbara Streisand. Por quê? Bárbara Streisand é uma atriz cômica. Tem esse viés cômico. Você é uma comediante. Você mostrava as pernas. Você foi uma vedete. Você judia, filha de imigrante. É como a Bárbara para o Brooklyn. Filha de imigrante. E que fez sucesso no seu país, que a acolheu. Então, muitos fatores em comum. E a Berta, do jeito dela, veio fazer, abrilhantar esse espetáculo. E sendo a nossa apresentadora, conduzindo o nosso espetáculo. E falando das suas semelhanças e diferenças com Bárbara. Também foi o grande prazer no final de tudo isso. Para mim, não era o dinheiro. Era a movimentação. Porque cada coisa que você faz, você movimenta. É incrível isso. Uma ideia na cabeça, quando ela vira no papel. E você sabe disso? O que você inventou. Projeto de cinema. É uma ideia que está num papel. Quando ela sai do papel, ela emprega um monte de gente. Ela movimenta o ecossistema todo. É movimento. Gera oportunidades. E mexe com a cabeça das pessoas. Eu me lembro, quando eu saí do espetáculo da Bárbara. Veio um senhor para mim e disse. Eu queria só contar para a senhora que é a primeira vez que eu saio de casa. Desde que a minha mãe morreu. Eu tive uma depressão muito severa. E eu estou saindo do seu espetáculo me sentindo muito bem. Então, cada coisa... Que alegria, né? É um presente, né? Quando alguém te diz. Cara, eu entrei de um jeito e saí de outro. Isso já é uma recompensa. E depois desse projeto, eu fiz há pouco tempo, no ano passado, foi uma experiência com música brasileira. Conhecer um sambista como Noel Rosa mais a fundo. Então, entrar na biografia de Noel Rosa, saborear aquelas letras, aquelas músicas com uma profundidade um pouco maior do que eu tinha. Trabalhar com um quarteto regional. Foi uma vivência renovadora para mim. E também uma surpresa para o público ter gostado de uma síntese que eu fiz. E agora, há uma semana atrás, eu resolvi me dar de presente de aniversário um espetáculo chamado Per Amore, que era só sobre música italiana, onde eu tentei encontrar um viés das letras, que às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente canta uma música há anos. Mas a gente não sabe se ela é de um amor verdadeiro. Você não entra na letra. Especialmente se ela é em outra língua, italiano, inglês. É um amor verdadeiro, é um amor cafajeste, é uma reclamação. O que é essa música quando o cara fala Per Amore? Aí eu, vendo a letra, vi que era... E com toda aquela emoção italiana, né? Que era sempre uma mulher que fica com um cara que não está nem aí para ela. Ela já disse para ela, olha, você é um caso para mim. Mas ela diz, mas eu te amo. E eu volto. Mas eu não me comprometo. Então, a música é isso. É um amor de uma pessoa que teima em ficar com alguém que não vai dar a ela o que ela quer. Então, aí eu peguei pequenas passagens de Cecília Mireles, que acidentalmente apareceu ali para mim. Falei, vou dar uma investigada em que Cecília Mireles fala sobre o amor. E tentei dar um pequeno viés, de uma forma muito modesta, né? Não sou nenhuma declamadora de poesias, mas alguma coisa que pudesse fazer com que as pessoas viajassem comigo sobre essas diferentes qualidades do amor. E, mais uma vez, foi um presente para mim poder, no dia do meu aniversário, me emocionar. E, como eu falei, quando a gente canta, quando a gente ouve alguém cantar, ou quando a gente canta, ou quando a gente está numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, em qualquer templo, cantando um mantra, existe algo que se conecta na gente com a nossa melhor parte. Não a parte da sobrevivência, mas a parte que traz na vida uma sensação de espiritualidade e de um... A melhor parte do ser humano, né? Então, fazer isso no dia do meu aniversário já era um presente. Uma alegria. Porque se comunicar através da emoção. Que foi domingo agora, né? Foi domingo agora. A apresentação no Blechete Blair. Não deu prejuízo. Então, entrando nisso aí... Um espetáculo maravilhoso. Você estava lá. Entrando nos números... Regina, conta para a gente como é que é esse ecossistema da produção. Você que é produtora, que ecossistema é esse? Que disciplinas são usadas para promover um espetáculo? Quais são? É o iluminador? É a turma da música? É a produção? Tânia e Yara, minha parceira aí de muita coisa também, né? Junto com o Marco Polo. As pessoas não têm ideia da complexidade. Eu já conversei isso aqui, até o dia que o Paulo Scherer estava aqui. As pessoas não têm noção do que é uma equipe técnica atrás de um espetáculo. Mesmo que seja um monólogo. Entendeu? Então, assim, é muita gente envolvida. Movimenta a economia, né? Claro. Porque agora a gente vai falar da parte... Os judeus agora somos nós, tá? A gente vai falar da parte do dinheiro. Não, emprega muita gente, né? A Tânia e a Yara sabem disso. Então, assim, gera muito emprego, né? E mesmo para os patrocinadores, é maravilhoso. É isso que eu ia falar. Gera uma divulgação muito boa, né? Isso, claro. Então, quando, por exemplo, a gente estava fazendo as produções, a gente oferecia para... E é o comum, de praxe é esse, né? Você oferece a divulgação daquele produto. Então, eu vou lembrar aqui uma coisa. Outro dia eu fui a uma festa de aniversário e era o Crepe do Cabral que estava fazendo o cardápio, né? E o Crepe do Cabral surgiu exatamente quando a gente fez um ciclo de leitura. É verdade. E ele estava lá. Isso quando? 2012? Poxa, sei lá, já nem lembro, mas... 2012. 2012, a data é essa. É que eu fui olhar, sabe? Onde foi? 2012. Falei, caramba, ele surgiu. Quer dizer, e agora ele faz, quer dizer, da parceria que a gente ofereceu, ele veio, fez a parceria. Você vê até que, até isso, para as pessoas que são os pequenos empreendedores aí, ser parceiro num evento é super legal. Você leva lá o seu produto. Dá uma impulsionada, né? Dá uma impulsionada grande. São as contrapartidas, né? O que a gente oferece? Oferece a contrapartida da divulgação daquele serviço que pode ser prestado, né? E olha, aí divulga muito. Eu tive uns... Dois anos atrás, numa feira do empreendedorismo no Sebrae, como tinha lá parceiros, né? E eu fiquei conhecendo vários, anotei todo mundo no caderninho, porque aí falei com as pessoas, ó, vou anotar aqui, quando tiver produção, eu vou te convidar para participar, né? É porque a gente acaba achando que você só vai participar se você tiver um volume de ICMS importante, um volume de ISS importante, onde aquele percentual de um, dois, três por cento possa dar mais do que dez mil reais, né? Porque às vezes não dá. É. Então, ah, então eu não posso participar, eu não posso ter o meu nome ali divulgado e tudo, e conectar aquela alegria que você, Tânia, acabou de falar, da pessoa que assistiu, conectar o seu produto, porque ele saiu dali e comeu um crepe, ele conectou aquele momento de alegria dele. Então, na hora que eu lhe olhar o crepe do Cabral, é mais do que o crepe do Cabral, é o que vai te levar novamente àquele momento de alegria. E está rendendo o merchandise até hoje, né? Quantas vezes a gente falou aqui. É isso aí. Se marcar... No caso aqui, é merchandise. Se aqui é merchandise, a gente está promovendo até hoje. Não, e a alegria em estar promovendo, o que é bom, né? Porque o que a gente precisa é movimentar o Rio de Janeiro. No lugar de expor as nossas feridas, nós temos que apresentar as nossas qualidades, que são muitas. Eu quero até, você falou qualidades, posso pegar esse gancho? Por favor. Eu pratico natação em águas abertas, que eu gosto de mar, sempre gostei. Meu marido, você falava assim, não, ela é assim, não tem jeito não, ela chega na praia, entra no mar. Quer ir lá conversar com os peixes. É, eu ia lá conversar com os peixes, ele falou, vem embora, vem embora, espera um pouco, né? E eu estava lá dentro d'água. Então eu pratico ali no posto 6, no Copacabana. Copacabana, eu brinquei até com o meu filho um dia, que ele estava chegando aqui de viagem. Aí a gente chegou ali no posto 6, aí ele olhou para mim, olhamos um para a cara do outro assim, isso aqui é um resort, né? Falei, é um resort. Porque você sai daqui e vai para um resort na Bahia, não sei o quê. Ali, o posto 6 é um resort de graça. Você vive nele. De graça. Então você tem que aproveitar ali. Ali tem dias que está muito cheio, tem dia que a água está muito fria, tem dia que tem algum lixo, resíduo na água. Tem dias que parece caribe, eu já vi. Isso aí é outra coisa, pode falar até sobre isso. Mas tem aquele espaço ali, né? Então o Rio de Janeiro tem esse potencial também da vida ao ar livre, que pode ser, é uma renda, né? Você vê a quantidade de quiosques que tem ali na praia, né? E as pessoas vivem daquilo ali, realmente tem famílias, né? Que tem uma família ali que está sempre ao lado da nossa barraca, na nossa tenda ali de natação. É assim, é o pai, o filho, o primo, o tio, o irmão, a família inteira trabalha ali. Então o Rio de Janeiro, nesse ponto, é um outro canal de business, estamos aqui no canal de business, de oportunidades. Por exemplo, vai ter agora em dezembro o Rei Rainha do Mar. E muitas assessorias que estão lá, sem nomear nenhuma, eu posso até indicar onde eu nado, mas muitas assessorias estão fazendo exercícios para que as pessoas possam se preparar para o Rei Rainha do Mar. Porque não é fácil, você nada mil e quinhentos na piscina, vai entrar no mar. É diferente você nadar mil e quinhentos metros no mar, ou três mil. Muito diferente, eu fazia o waterpolo e às vezes a gente montava quadra atrás da arrebentação. Sim. É diferente, porque primeiro você tem que nadar até lá. Tem que nadar até lá, duzentos metros. Dentro d'água, pode ter, nesse dia, pode ter onda. E a gente fazia na Barra, não era em Copacabana, não era assim protegida. Não era naquele pedacinho protegido ali. Não era protegido. Eu nadar ali do protegido, já nadei fora do protegido também, mas a gente já fez passeios até natação na Ilha das Cagarras, sabe? É muito legal assim. É o viés, muito bacana de você... Oportunidades que o Rio de Janeiro oferece, que quem é empreendedor e tem desejo, pode se aventurar, que é certo. É, e eu acho bacana a gente fazer essa exploração. Essa exploração do Crepe, do Cabral e diversas outras possibilidades para atender. Porque a cultura, ela realmente conversa muito com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para mim, é a capital cultural do Brasil, a capital cultural da América Latina. É, de visibilidade. No meu universo é. Com certeza. Então, você vir assistir um show no Rio de Janeiro, na sexta-feira o Roxy vai inaugurar. Vir assistir um show no Roxy, não é só o show que você vai assistir no Roxy. É, no dia seguinte de manhã, você está na praia de Copacabana, ou se você gosta de nadar em mar aberto, ir para a Barra da Tijuca, ou ir a Saquarema, pegar um helicóptero, até que seja, e muito rápido você está em Saquarema, ou duas horas de carro, uma hora e meia de carro, você está em Saquarema. Então, nós temos condição de abraçar muito bem esse turista que vem ao Brasil e, de repente, na sexta-feira de manhã, ele vem aqui no Centro de Negócios da Associação Comercial e fala, ok, já que eu estou aqui, quais são as possibilidades de negócio que acontecem aqui no Rio de Janeiro? Porque a gente acaba unindo isso tudo para ter o melhor aproveitamento da nossa viagem, né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro reúne qualidades que fazem dele um hub para diversos temas. seja o tema cultural, seja os esportes, como é que esporte conversa muito com o estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral? Então, temos aí possibilidades gigantescas, né, Regina? Com certeza. Muitos, muitos. Eu lembro que eu fiz o Geringonça, que era um espetáculo, era um palco sobre rodas. Dentro do Forte de Copacabana, ficamos três meses em cartaz lá dentro, ao ar livre. A gente distribuía até cobertorzinho, porque lá era frio, né, foi mês de junho, por aí, sei lá, nem me lembro. Mas, assim, distribuía para as pessoas se cobrirem, né, para ficar mais aconchegante. E ali, muito turista, muito turista, muito. Foi um espetáculo maravilhoso. Tomar um café da tarde no Forte de Copacabana e ver o entardecer dali. Gente, é indiscutível. Mas só ver o entardecer, vocês precisam ver o nascer do sol. Nascer do sol também. Deve ter, todo mundo sabe disso, né, o que aconteceu com umas pranchas num dia de um mar muito agitado. Uma assessoria, infelizmente, levou um número de pranchas para ver o nascer do sol muito grande. Nem todas as pessoas que vão têm, né, têm... Habilidade. Habilidade para ficar ali em cima da ponte. É verdade. E acabou que o mar jogou. Esse dia, realmente, eu fui nadar esse dia, o mar estava muito batido e as pranchas foram parar no Forte de Copacabana. Ali, eles foram resgatados pelos bombeiros, né. Todo mundo surgiu em várias mídias sociais e divulgou sobre isso. E, mas, o que é bom falar, né, eu acho que são oportunidades, né, ali no Posto 6, onde eu nado, por exemplo, é a natação, a barraca chama-se natação do mar Copacabana Gladiadores, né. É amarelinha e preta lá no final. Só os brabos ali, né. Só tem gente braba ali. Só tem brabo. Aí, faz o nascer do sol. Tem muitas assessorias que fazem. Aí, o pessoal chega lá às cinco e meia da manhã, cinco e pouco. Atualmente, está nascendo bem cedo mesmo, né. Às cinco horas, já tem que estar na água, né. E entram, vão com a prancha até lá na altura da... A gente chama do offshore, né, que é um pouco além do canhão do Forte, né, aquele redondão lá fora. Então, as pranchas vão até lá e esperam o nascer do sol. Gente, é mais... Olha, se o pôr do sol, do ar, pôr a dor, é legal, vocês precisam ver o nascer do sol em Copacabana. É uma coisa, assim, que fico até arrepiada. Ah, vou fazer essa programação. Pode fazer, faz na prancha, pode fazer, assim, que você vai gostar muito mesmo. Eu já fui nadando, já fui de toda a gente, imagina, né. Mas não deixe de ir, quem puder aproveitar, tem a nossa barraca, tem outras barracas lá, tem a do sal, da outra Copa Viva, tem várias barracas, né. Eu gosto mais da minha, lógico. A gente veio falar de cultura e está falando de turismo, né. Estou falando de turismo, gente. Não, mas isso é muito bom. Mas isso é uma mistura de tudo, né. O Rebuse, que é o presidente do conselho de logística aqui da associação, estava falando, puxa, falou há alguns meses, Ricardo, vamos juntar um grupo, vamos remar ali na Urca, naquelas canoas havaianas. Eu fui remar cedinho. Cara, que extraordinário, cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, você remando ali, vendo aquela baía da Guanabara. Eu sou suspeito, mas eu não conheço, você já viajou bastante também, eu já viajei bastante, eu não conheço nada que eu possa dizer, ah, aqui é tão bonito quanto o Rio de Janeiro. Tudo bem que eu sou carioca, mas, pelo amor de Deus, isso aqui é de uma beleza sem igual. Sem igual. Sem igual, vale a pena, até mesmo. Tinha um programa que incentivava o carioca, e o carioca é um espírito, né. Você é uma carioca mineira, ou uma mineira carioca, e temos cariocas de Petrópolis, cariocas de Campos dos Goitacazes, que são fluminenses, mas a gente prefere entender que somos todos nesse mesmo lifestyle carioca. Lá, o dedo de Deus, há várias reservas que nós temos no Rio de Janeiro, ecológicas. O Rio de Janeiro é um desfrute do começo ao fim. A gente não aproveitar, tinha um programa para o carioca aproveitar melhor, subir o bondinho, ir até o Cristo, com descontos, pegar o pão de açúcar. Trilha, né. Eu acho que tem coisas que a gente pode, sim, incentivar que tenham mais Jeep Tour, que tenham mais ações de produção disso, não é não? É, o secretário está me falando alguma coisa que eu vou acrescentar uma ideia, né, um sonho que eu ainda não sei como fazer, só que eu pensei em fazer fora do Rio, mas agora eu acho que eu tenho que encontrar o lugar certo no Rio, principalmente se vierem pessoas de outras partes do estado do Rio de Janeiro. Eu tinha idealizado, não sei se seria um retiro, né, mas onde eu convidasse o paciente a durante três ou quatro dias conhecer especialidades médicas que podem interagir juntas numa vivência. Então, eu tinha pensado, ainda não sei como tornar isso real, mas seria, a pessoa teria direito a uma consulta orto-mortalecular-nutriológico, ela parceria por um osteopata, ela conheceria, teria uma aula sobre o que é a intervenção osteopática, ela parceria por um terapeuta comportamental, em que ela teria uma vivência de grupo, de como funciona a terapia comportamental, seja ela para emagrecimento, mudanças de hábitos de vida, e ela passaria pelo yoga, aprendendo a trabalhar com meditação, ainda teria uma vivência de alga restaurativa, onde ela aprende a relaxar todas essas coisas sendo oferecidas num tempo conciso, onde ela teria isso de uma forma didática, como uma experiência grupal e também como uma experiência individual. O que vocês acham dessa ideia? E se a gente juntar isso com o turismo, ou seja, se fosse um tempo viável... Com esse prazer, com essa... O prazer que traz a gente conhecer coisas novas, nós temos as duas maiores florestas urbanas do mundo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a floresta da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, o que a gente está deixando isso... E aqui a gente está falando de empreendedorismo... Uma novela ou trazer um projeto desse que é extraordinário dentro de uma floresta urbana? É, e ainda conjugar isso com passeios, com uma infraestrutura, com uma combinação de serviços, um transporte, uma coisa assim. Vamos pensar nisso, como é que se pode... Não, nós não, todos nós. Todos nós. Porque nós fazemos parte de um único conjunto, de uma única sociedade aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, você que está assistindo a gente e que pensa assim, poxa, mas como é que o meu negócio está um pouco sem sal? Será que eu não posso melhorar, diversificar, como a Tânia estava falando, que diversificou a vida dela, né? Vem conversar com a Tânia. Quem sabe você encontra um modelo, você tem lá uma casa bacana, que não sabe muito bem o que você vai fazer com aquela casa. Junta no que você estava falando, né, Yara, das parcerias. Junta e, de repente, você vai ter um negócio de pé. Porque eu tenho muito claro para mim, como médico automolecular, clínica geral, que a gente não cura um paciente sozinho. Eu posso identificar na minha consulta que aquele paciente está em barnauto e ele precisa de um aprendizado, ou ele precisa, ele tem uma dor crônica, que mais que eu dê, que eu examine, que eu vejo que eu dê antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, que eu melhore a alimentação dele, ele precisa de um osteopata. E ele pode ir para yoga e aprender, mas se o osteopata não soltar o diafragma que está cronicamente preso por uma questão na coluna, ele não vai ter esse aproveitamento. A qualidade de vida muda. O cara nem sabe que existe especialista. Por isso, hoje, eu trabalho com a minha cartela de profissionais que eu recomendo. Eu não tenho medo de perder meu paciente. Eu digo, eu fiz para você até aqui. Agora, vai nesse profissional aqui. Fica lá dois, três meses, volta aqui daqui a dois. O seu momento é para aquela especialidade. Ou você está precisando de um acompanhamento de um excelente psicólogo que vai te dar uma força no seu processo de emagrecimento. Você não vai conseguir sozinho diminuir o seu álcool. Você não vai parar de fumar sozinho. É o psiquiatra, mas você precisa de um outro tipo de aprendizado. Não é só a injeçãozinha na barriga para emagrecer. Não, de forma alguma. Isso é um vai e volta, é efeito sanfona. E nem a creatina. Não, a creatina é maravilhosa. Hoje, eu já recomendo ela em doses de terceira idade. Ela é considerada um suplemento necessário para manter energia, evitar perda de massa muscular. Hoje em dia, ainda vou dizer que trabalhar também, saber recomendar um fisioterapeuta. Tem uma cartela. Por isso que eu digo que as parcerias entre profissionais podem ser mais estreitadas. Eu, às vezes, elejo um profissional. Por exemplo, fiz uma entrevista recentemente com uma professora da Escola Brasileira de Osteopatia, a doutora Ana Cury. E eu tenho mandado muitos pacientes meus, por exemplo, patologias que eu nem sabia que existiam e que poderiam ser tratadas com osteopatia. aderência pós-cirúrgicas de abdômen. Pessoas que fizeram cirurgias de câncer no abdômen, mexeram muito, o intestino começa a não funcionar, as pessoas parem de dores, acham que é da coluna, acham que é da bexiga, que é um cálculo. E quando você vai para uma avaliação osteopática, você vê, ou você primeiro faz uma ressonância matemática, tem um diagnóstico de aderência, não é cirúrgico como trata. Hoje eu já sei melhor técnica, osteopatia. Então, me perdi um pouco aqui na sequência, mas eu digo que esse processo de parceria é a garantia de que o teu paciente lá na frente melhora e volta para você com outra questão. Esse é o objetivo, né, Tânia? Então, eu trouxe essa pessoa como uma pessoa que eu recomendo. E assim a gente vai... Então, você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos que estão chegando. Mas mais do que isso, se movimenta, parte para a ação. Porque se você não partir para a ação, a gente vai falar aqui para nada. Você precisa estar integrado nesse processo. Vem para cá, junte-se a esse grupo, porque a turma é bem competente, né, Yara? Né, Tânia? Né, Regina? Agora, nós sozinhos não vamos fazer a transformação que o Rio de Janeiro e que o Brasil precisa. Nós precisamos de você. Nós precisamos de mais braços. Então, vem para cá participar desse processo e lá na frente você vai falar, eu estava lá nesse time, eu fiz parte desse jogo, eu ganhei esse jogo junto com essa equipe que estava lá fazendo e se doando nesse processo de transformação, de melhorar o desenvolvimento pelo lado bom, né? A gente quer contar o lado bom dessa história toda. Então, já indo aqui para a conclusão, Regina, você tem sido, assim, uma parceira muito bacana nas nossas conversas aqui, porque você tem trazido pessoas que estão muito empenhadas em fazer a diferença. Sim, claro. Em fazer a diferença. Então, continue trazendo, indicando pessoas, vindo mais vezes. E são pessoas maravilhosas. Sim, para que a gente consiga fazer... Eu imaginei que essa conversa aqui fosse caminhar por um lado, caminhou brilhantemente de uma forma, como você fala, né, Tânia? Mais completa, mais plural. Então, foi ótimo. É o que tem que ser. Como diz o yoga, o Vedanta, o que se revelou foi o que tinha que ser revelado. A nossa conversa de antes foi até teorizada em cima de um caminho, mas o destino nos levou. Tem uma frase do Bachel Zinger, na peça Iente, que diz que somos sempre levados para o caminho que desejamos percorrer. Parece óbvio, né? Mas é sempre óbvio. Mas, óbvio, a gente acaba buscando alguma coisa mais complexa. E não, às vezes, é tão simples quanto isso. Não, o que eu quis dizer é que o que tem que ser falado é o que é o falado, é o que acaba sendo falado. Exato. Então, brigadíssimo por vocês terem vindo. E eu gostaria que vocês viessem mais vezes, pensando em temas que a gente possa conversar, venham mais vezes, para que a gente tenha mais ideia de turismo, de esporte, e turismo relacionado aos esportes. Na área médica, toda essa questão que você levantou e que me faz conectar com a questão do Brian Nett, dessa questão toda, que para mim ainda é bastante desconhecida e um interesse muito grande em conhecer mais. Eu vou fazer um projeto piloto disso que eu te falei, entendeu? Com erros e acertos. E aí a gente vem aqui para falar da vivência do processo, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado, como devemos ser apoiados, que tipo de patrocínio e quem pode ganhar com isso. Vamos fazer o piloto, testar. Parcerias. Boa, excelente. Meninas, brigadíssimo, obrigado. E fica com a gente, que tem muito mais aí para a gente continuar conversando.